Fala galera, quem fala aqui é seu amigo Léo Flanático Tô vindo aqui pra dar um comunicado sobre a live de hoje que aconteceu hoje às 11 horas Não vou conseguir fazer porque estou retornando pro Rio de Janeiro Cês sabem que eu tô viajando e aonde eu estou a internet não tá pegando direito Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês pra comunicá-los Vou até tentar enviar porque só tá funcionando 4G muito mal Entendeu galera? E sobre as notícias de hoje que tá acontecendo A venda do Rodrigo Muniz para o Fulham da Inglaterra Concretizada, nosso lateral esquerdo, René O Flamengo realizou exames que constatou o edema na coxa E ele vai entrar em tratamento E também a volta do público no Maracanã O prefeito liberou 10% da carga Mas Flamengo não tá gostando e pode esse jogo da Libertadores Flamengo e Olímpia Ser de novo lá no Mané Garrincha e Brasília hein galera E vocês o que vocês querem? O jogo da Libertadores no Maracanã ou no Mané Garrincha? Pode ir pra mim no comentário aí Valeu galera E é isso aí Muito obrigado Quero agradecer a vocês Pedir desculpa mais uma vez aí Que não vai ser... Não vamos conseguir fazer a nossa live aí diária hoje né Mas segunda-feira estaremos de volta Se Deus quiser Aqui no nosso canal Leoflanático Vocês que não estão inscritos no nosso canal Se inscrevam Chegando a 10 mil estaremos sorteando o manto oficial aí E vocês que gostaram desse vídeo Deixem o like e comentem aqui embaixo Beleza galera? Muito obrigado E vamos se preparando aí pra domingo Tem Flamengo e Corinthians Se Deus quiser vai vir mais uma vitória E alavancar aí Se Deus quiser a liderança do Brasileirão Valeu Fique com Deus E até a próxima aí Um abraço Tchau, tchau